O pessoal fala, olha, Frágio, você fala muito do ouro. Falo, por quê? Porque ele é um termômetro de risco. O ouro que eu falo é o famoso shawl, USD, principalmente porque pega o americano direto. Então, quando eu falo do shawl, a correlação dele com o dólar é muito importante. Por quê? Porque ele é um termômetro de risco, principalmente contra os títulos americano. Por quê? Porque o dó, o ouro, o shawl, ele é moeda corrente em qualquer lugar do mundo. Então, quando se tem risco financeiro de um país ou de alguma coisa, os títulos, principalmente os títulos americanos, estando eles sendo os bills ou outros mais, a correlação deles são muito fortes. Quando começa a entrar em risco, o shawl, o ouro, começa a subir. Ele tem alta valorização e os títulos americanos despencam. Ficam com taxa negativa e vice-versa. Então, um passo para vocês olharem. Por isso que a gente olha todo dia de manhã os bondes. Não só os bondes americanos, como nós vemos também os alemães. Eu dei a Europa toda.